Este calor está se dizendo aqui, não? Eu tenho que ir a pescar muito com água. Aí nós vamos começar com o Urban Semen. Urban Legend! Não sei, não sei, não sei. Urban, se você vai comer água, 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 água. Agora se você vende, com o sal de água está água. Agora conta-nos comigo. Eu sou um especialista e analista do mundo de água na ADC. Urban, vou mencionar a palavra sua mente, mas o que outra volta será? Bom, a sua roupa é a qualidade de água está alta e que é bom para consumir. Eu vou dar uma água limpa, limpa. Eu vou dar uma água limpa, limpa. Bom, se a água está limpa, não fica bom. Eu vou testar as bactérias que não tem água. Eu vou dar uma água limpa, não tem água. Também se você vai testar as bactérias que não tem. Entre outros, Enterococcan, A. coli, coliformen, colônica e tal. Eu vou testar as bactérias que não tem água. Aba, eu vou testar as bactérias. Tem outros que não vou mencionar a água? Sim, outros que não vou mencionar aqui por água. Mas tem mais. Tem, por exemplo, cedamona serigenosa, tem clostridium, perfumas e mais de bactérias que eu vou pôr em água. Mas como eu vou mencionar, é o que é mais importante para não saber qual é a qualidade de água, tá bom? Urban, vou mencionar bastante aqui. Tem mais, Roman. Ainda não vou mencionar a parte da química de água. Por exemplo, chlore, pH, e a parte da química de água. Roman, tudo o que eu vou mencionar aqui vai ouvir de água com o nosso bebê? Não. Tem diferentes tipos de água. Por exemplo, o alíso de água. O alíso de água é uma espécie de água. Tem água de água, água de água, água de água, água de água. Urban, que calor imenso aqui. O nosso bebê está azotando o calor, está azotando o nosso. Se é porque bebe água, ou porque tira uma cabeça de água dentro. E tem como um experto de água, não tem nada. Bom, como tem, eu digo, se eu comprar um bote de água, só eu vou controlar com o silto bom será, só eu também com o bote de água que está bom, e também para não ligar em um ambiente de caliente. E se eu estou doido de um pool, só eu vou colocar a responsabilidade de testar de água regularmente, mas só eu tenho porto em bacterias patogênicos. Outro clear talk com ADC interessante sobre o água. Amido de água, abo de uso e não estou do uso. Pero, cada controle.